vídeo rápido passando o mirante aqui de Petrópolis a placa aí ó só dá pausa para ler o que está escrito aí vou seguir lá para ver vamos ver a visão daqui de cima 2 km de Petrópolis ainda falta eu acho é a altura é boa passeio em baixo Rio de Janeiro lá atrás hoje show da Madonna e eu fugindo do rio nós e aí e aí quer um paraquedas deixa eu ir para o lado aqui olha lá lembra que veio aqui quando era bebê com um ano de 18 meses de idade ou menos nem lembro também é bonito aí ó a turista bora para Minas agora que se inicia a viagem vai logo olha o palavão no canal tem que sol tem que soltar tá vendo é nada cheio de luz na tela vamos ali cheio aqui no pé desse cristo ó quase tamanho real eu acho que é tamanho real olha o anuizão aí olha o anuizão aí e aí e aí e aí e aí o Rio só subir e aí o Petrópolis para ali ó facinho de estacionar e aí 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 e aí